Música 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 Oi pessoal aqui é o Matinas para mais um Vídeo, bem pessoal Antes de mais, faltava um competitivo Nem Eu Como vocês sabem, eu gravo os vídeos, digamos assim Ou seja, deste jogo Rocket League O vídeo de terça já o gravei, gravei antes deste vídeo E eu pusei o comando Aqui em cima, ok E o que aconteceu Eu ao pousar o comando Minimizei o jogo, né, para gravar A gravação Gravar porque eu meto nas pastas Que é para depois estar organizado, ok E não é que acontece-me Uma cena bem caricata, pessoal Eu voltei para o jogo Meti a gravar E entrei no meio do competitivo, mano E eu, what the fuck, meu Estou em todas as zin Nem fazes inauguração Nem o que carasso Isto meteu-se sozinho E eu fiquei tipo, what the fuck, meu Pois, pois Estas coisas Estas coisas assim Não é aqui, Matinas É aqui E depois Um gajo chega com estes rancos, estão a ver Pois Pois é estes rancos assim Pessoal Antes de mais Faz conta que eu não joguei com o competitivo, ok Porque eu entrei e saí logo, ok Tipo Pá Não ia estar a jogar um jogo Que não tem, digamos Gravação Porque eu parei logo de gravar Quando se iniciou Eu parei logo de gravar E então O que é que eu decidi? Pá Falando nisso Faltava-te um jogo O pessoal está a seguir a cena E agora do nada Aparece-te o rancos E tem o último jogo, né Pronto Então eu vou fazer o último jogo, pessoal Peço desculpa por isto, ok Em que hoje Hoje não Hoje Se calhar ainda não vamos fazer o último vídeo de Rocket League Vamos fazer sim Se calhar para a semana O último vídeo de Rocket League Pá Isto também depende, ok Eu vou fazer este último jogo Provavelmente Vai dar de certeza, né Para fazer outro joguinho Se calhar depois vou fazer um joguinho online E Para a semana então Trazer IP Para jogar comigo Não que seja um 4 contra 4 Ou 3 contra 3 Para o pessoal vir gravar comigo, ok Então Para encerrar Esta, digamos Série Do Rocket League Que eu também Pois tenho que ir Digamos assim Procurar Outra série Para trazer, né Porque tenho que procurar duas Tenho que procurar uma Para League of Legends E outra para Rocket League Tenho que ir e fazer As times E fazer as semanas Para organizar E para vos avisar também Qual é que vai ser O jogo a ser trazido Bem, bora lá então Ganhar este, ok É isso, Matinas É este É pá, mas este mapa Outra vez, mano É, para aí Que eu tenho de ajustar a bola Pronto Querias tanto? Queria tanto? Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe a bola Dá-lhe a bola Pronto E ele ficou Acabado Bem Muito obrigado, é sempre bom um gajo estar contra mim mesmo. Ai ai ai, quis marcando um auto-goal. As quedas é que eu tenho que programar melhor. Ah, é daqui. Ah, dá lá um chute, é isso mesmo. O negocio é contra o mesmo. Cagando a chute, oh mano. Não. 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 Não, não. Pfff, marcou-me um gol no gajo. Estava sem boost já mano. Estava já sem boost. Estava sem boost. Ah, nossa, estava a ver. Estava a ver mano. Estou necessitando para o meu modo. Pumba! Pumba! Olha para isto. Curtem só as cenas Ash. Olha o seu da partida. GG! GG! Foi muito curto este jogo pessoal. O que vocês dizem? Bem. Prós por um. Not bad, não é? Not bad. Bem. Pessoal. Vamos aqui jogar um All-9. Temos ainda duelo de equipas. E duelo individual padrão. Vamos aqui para um padrãozinho. 3 contra 3. Vamos jogar aqui um joguinho. Ok. Vamos ver como é que isto corre. Como eu já estava a referir. Se vocês saltaram o vídeo não sei. Basicamente. Último vídeo para a semana. É verdade pessoal. Terça-feira também vai ser o último vídeo de Rocket League. Eu ainda não sei qual é que vai ser o jogo. Mas depois irei avisar nesse último vídeo de Rocket League terça. Provavelmente LOL também vai acabar. Estou a ver que também estou quase a subir. Como vocês sabem. LOL era quando subisse de nível. Eu compro que eles parecam o lugar. Estão a ver que eles quiserem descobrir que não vou • become a divindade playstation.. playstation Come on ! Come on ! Oh je je um sovieti com cani Foda-se, explodiram-me os cabrões. Foda-se, explodiram-me os cabrões, explodiram-me os cabrões, explodiram-me os cabrões. Foda-se, 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 explodiram-me os cabrões. Você joga muito bem, meu amigo. O que foi o Onyx Martínez? Mal que o Onyx Martínez? Mal que o Onyx Martínez? Não vale? O que foi o Onyx Martínez? O Sabyrny? O que foi o Onyx Martínez? Ainda não o que foi! Foda-se, não consegui apanhar a merda da bomba, defende-me essa merda, é isso? Não, não! GG! Toma lá, vai buscar morangos pá, toma lá! Olha, que mundo de antena, vou instalar um caminhão, hehe! Bem, vou sair pessoal, espero que tenham gostado, ok pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu gostei, eu gostei, e já sabem que terça-feira pessoal, vai ser o último videozinho de Rocketick no canal. E eu não sei qual é que vai ser a série que vai vir a seguir, mas terça-feira iremos dizer qual é que vai ser. Bem, espero que tenham gostado, forte abraço e tchau, tchau!